Olá pessoal, hoje vamos mostrar para vocês mais novidades aqui na nossa fazendinha. Primeiro vou mostrar para vocês que eu trouxe os bezerrinhos que estavam lá embaixo no curral, aqui em Minas Gerais nós chamamos de bezerrinhos, mas lá no Rio Grande do Sul é terneirinho. Ha, 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 cada lugar do Brasil é um nome chamado, né pessoal? Então, primeiro nós trouxemos nossos bezerrinhos para cá, nesse curral onde estavam as nossas vaquinhas. As nossas vaquinhas que estamos levando lá para o anexo da nossa fazendinha. Mas pessoal, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês são as pedras. Olha só, as pedras da nossa estrada, modificamos elas, colocamos essas pedras mais redondas, mais branquinhas, vejam só. Isso aí não vai fazer tanta diferença não, mas o que vai fazer diferença é que eu vou mostrar para vocês agora, meus amigos. Aqui na sede da fazendinha fizemos uma mudança total. Vamos acompanhar o vídeo pessoal, olha só meus amigos. O primeiro, um estábulo. Um estábulo todo perfeito pessoal, olha só, olha os detalhes. Ele é de madeira e pintado. As portas abrem, meus amigos, olha só, vou abrir a porta aqui para vocês verem. Os nossos cavalinhos, os nossos animais vão gostar demais. E olha que todas as portinhas dele abrem, somente as janelas que não. Vou colocar aqui os animais e mostrar para vocês tudo como que funciona. Beleza? Aproveito e te convido a se inscrever no nosso canal. Temos vídeos novos todas as semanas. Eu vou pegar a nossa éguinha, vou trazer ela para cá. Também vou trazer uma mulinha, um cavalinho, para vocês verem. Tá? Já coloquei a mulinha lá no fundo. Vou tentar colocar a câmera aqui dentro. Olha lá, para vocês verem como que fica por dentro. Olha só que bacana pessoal. Olha que bonito é esse estábulo. Esse estábulo é muito bonito. E vou falar para vocês, o preço dele não é tão assim, muito caro não. Porque pela qualidade que é o produto e pelo que ele entrega, eu acho que valeu a pena o valor, entendeu? Vou abrir a porta aqui. Olha só como é que a porta abre com uma facilidade. Vou colocar aqui o outro cavalinho e mostrar para vocês. Tá certo pessoal? Olha, o teto abre. É muito bacana. Muito bacana. Mas ele é indicado para crianças acima de 3 anos. Porque é sensível, né? As pecinhas, se não quebram, fácil. Aí o nosso cavalinho aí, ó. Agora pessoal, vou mostrar para vocês o nosso celeiro. Meus amigos, na parte de baixo, nossos animais vão poder ficar tranquilamente. E na parte de cima, vamos colocar os alimentos produzidos aqui na fazendinha. Milho, soja, trigo, né? Então vocês vão ver isso aí nos outros vídeos mais para frente. Olha só como que ele é bonito por dentro, meus amigos. É um celeiro também todo colorido. E todo de madeira. Madeira MDF. Bem bonito mesmo. Já coloquei lá no fundo um cavalinho. E o teto dele também abre. Para poder entrar claridade. E saber manusear os animais dentro desse celeiro, meus amigos. Olha como ele é bonito e bem colorido. Vou trazer uma mulinha para cá. Colocar dentro do celeiro para mostrar para vocês. Olha ela aí, ó. Cabe direitinho dentro do celeiro, meus amigos. Olha que bonito que ficou. Vai ficar bonito demais. Vou trazer aqui o nosso vaqueiro. Vou colocar aquele do lado. Vou pegar também, vou fazer um teste aqui. Vou trazer o outro trabalhador aqui da fazenda. Vou colocar aqui um vaqueiro aqui em cima aqui, ó. Bem na parte onde nós vamos guardar os mantimentos. Trouxe o Bezerrinho, o Terneirinho. Terneirinho no Rio Grande do Sul. Bezerrinho aqui em Minas. Olha só, pessoal. Olha onde o Tião já foi parar, meus amigos. O Tião já está lá em cima da parte do celeiro. Aê, Tião. Não perde tempo, não, meus amigos. É isso aí, então, meus amigos. Essas são as novidades aqui da Fazendinha, da Bela e do Davi. Em homenagem especial, agradecimento aos nossos amigos. Da Fazendinha Chapéu do Gato e da Fazendinha Dom Matheus. E são lá do Rio Grande do Sul. Um grande abraço para todos vocês que estão aqui nos assistindo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.